Ele foi malandro, entrou e conseguiu fazer o dele, fez lá, pagou, ganhou o dinheiro, mas sem problema. Qual foi, doido? Vamos trocar uma ideia. Qual foi, doido? Vamos trocar uma ideia. Ei, trocar ideia nenhuma. Qual foi, doido? Vamos trocar uma ideia. Vou trocar, doido. O que você está falando? Qual foi, doido?